Fala pessoal, aqui é o Everton, isso aqui é o meu canal Pra Onde Ir Agora. Eu estou no aeroporto Toronto Pearson voando para o Brasil com a Air Canada na classe econômica. Esse voo é sensacional, eu já fiz e eu estou muito empolgado em poder mostrar ele para vocês. Já fiz meu check-in, vou mostrar para vocês desde o começo. Se você está voando aí ou está pensando em voar, está pensando se compra ou não uma passagem com a Air Canada, esse vídeo é para você, eu vou mostrar para você como que é a experiência. Fica aí, deixa eu soltar o vinheto e bora lá. E chegar aqui no aeroporto foi super fácil através do UP. Eu mostro exatamente como é esse caminho em um outro vídeo aqui do canal. Esse aeroporto aqui é bem inteligente, não é tão grande, é bem fácil de achar. O que você precisa saber já de cara é que Terminal 1 é o que opera a Air Canada. Saiu de lá do trenzinho, é só seguir a sinalização muito fácil. Depois da pandemia ficou muito difícil a gente conseguir pegar uma companhia no qual a gente conseguisse fazer o check-in online para voar internacional, não é? Com a Air Canada eu consegui. Então eu vou usar um desses tótens aqui só para imprimir o meu bilhete e etiqueta da bagagem para poder despachar ela, fica muito mais fácil. Na verdade, estava tudo parecendo muito fácil. Até eu chegar nessa etapa que era de despachar a minha mala e a máquina me impediu dizendo que tinha algo errado ali. É inteligente o sistema, né? Eu não sei como ele leu na mala e viu que o corredor 2 ele é para despacho de mala de voos domésticos. Eu tenho que ir no 4 despachar. Eu achei que fosse em qualquer um. Falei ali com a moça, ela me perguntou quando eu estava entrando na fila para onde você está indo? Eu falei Brasil. Ela devia ter te perguntado antes. Vai para o corredor 4. Esse procedimento do check-in no guichê e o despacho ele é necessário porque isso aqui é um voo intercontinental. O canadense é um povo simpático. Nossa senhora, que gente boa, gente. Parece que eles têm um prazer genuíno em ajudar. Impressionante. Foi muito rápido, muito fácil. E o que eu não entendi, a mulher explicou que era a questão de não ter conseguido colocar a mala lá. Enfim, muito tranquilo. Pode vir que é bom. Check-in feito. Mala devidamente despachada. Agora a gente vai seguir para os portões E para poder passar no raio-x e seguir para a sala de embarque. A passagem de mão não dá para bancar o espertinho aqui não, gente. É tudo verificado antes mesmo de você passar no raio-x. E prestem atenção porque não é ninguém da companhia aérea que vai fazer essa conferência na sua mala de mão não, viu? São funcionários do aeroporto. Enquanto alguns estão parados ali e as moças estão ocupadas, outras pessoas estão passando reto. Tipo Blitz, que quando todos os policiais estão ocupados, o resto que está errado vai passando. É tipo assim. Mas assim, se eu fosse você, eu não tentaria a sorte. Olha, a última vez que eu fiz esse voo foi bem antes da pandemia, 2018. E não era nem metade do rigoroso que está sendo aqui agora. Só o bilhete aqui, o cartão de embarque, escanearam. Lá na entrada da fila, onde eles estavam vendo a questão do tamanho das bolsas, um monte de gente ficou. Tinha um senhorzinho lá que começou a gritar, literalmente. Só que não adiantou nada. A moça falou, se você quiser, você vai comprar outra mala. Com essa aqui você não passa. Depois que passa por essa segurança, você passa por mais um que escaneia. Aí você vai e escaneia antes de passar no raio-x. Aí tem que tirar sapato, tem que tirar as coisas para colocar na bandeja. E aí passa na... Gente, está bem rigoroso aqui, hein? Então assim, meu conselho para vocês, que é o conselho de sempre. Não venham, principalmente a mulherada. Não vem toda montada, cheio de coisa, cheio de apetrecha, petereco, brinco, colar, pulseiro, caramba, 4. Porque senão você vai passar um perrengue para passar nesse raio-x. Não faça isso consigo mesma. Porque se fizer, depois não fala que eu não avisei. Olha o tanto de voo que está saindo daqui, gente. Muito, muito, muito. Vamos procurar o nosso. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aqui achou, E-72 é o voo AC-090. Está atento, vamos lá. Fica interessante você saber, para não errar. No D e no F, são pessoas que estão fazendo conexões Canadá-Estados Unidos ou só Canadá. E o E são conexões ou voos diretos para outros lugares do mundo. Agora, depois dessa dica e desse momento tenso, o que o blogueiro merece? Merece uma tacinha, não é? Será que vai ter uma tacinha nesse terminal aqui para mim? Vamos ver as minhas opções. Quais são as alternativas de sala VIP que eu vou poder fazer uso para poder tomar uma tacinha e pegar um voo mais tranquilo, mais relaxado. Está ali a plaquinha de lounges. Vamos procurá-los. Olha essa peça de arte que tem aqui, gente, no meio do terminal. Que coisa mais preciosa, mais linda. A placa que eu vou no caso é essa aqui, a Plaza Premium Lounge. E tem outra da Air Canada bem aqui. Mas eu já vi na descrição de todos os meus cartões, porque quando você não está voando de executivo aqui, é o meu caso, você vai por cartão. Aqui a gente vai pela plaza. Bora. Aí aqui, gente, está a entrada da Air Canada Signature e da Plaza Premium. Vamos ver. Aí eu vou torcer. Aqui eu vou entrar com o meu cartão do Amex, mas dá para você entrar com todas essas bandeiras aqui também. Muito além de conforto e exclusividade, sala VIP boa para mim é sala VIP que tem comidinha. Para você comer tranquilamente, sem ter que pagar nada a mais por isso. E, é claro, garantir a sua tacinha. Até porque o conceito de exclusividade em uma sala VIP, cada dia a mais, tem se tornado difícil, não é? Tendo em vista que todas sempre estão cheias. Gente, eu tinha cantado Vitória antes do tempo. Quase que eu não entrei aqui, viu? Porque, só para vocês saberem, quem tem o cartão American Express, o The Platinum Card, não aceita que se ele foi emitido no Brasil, foi, quase foi um carão. A minha sorte é que eu tinha outra alternativa, que era o da Visa, o Visa Airport Companion. Eu entrei pelo Dragon Pass. Gastei um Dragon Pass meu aí, mas tudo bem. Pelo menos eu não ia passar o carão de ter que voltar para trás. Numa sala VIP com a fila cheia de gente, né? Gastei e estou aqui. Já jantei, como vocês viram. Feliz da vida agora com a tacinha para comemorar. E o que é importante? Qual a lição que a gente tira disso? É a gente saber estar pronto para situações como essa. ter os cartões certos para poder usar nessas horas. E como que a gente aprende isso? Com o curso do GL, do Rico das Milhas. Que eu estou colocando o link aqui para você poder viver esse tipo de experiência também, quando você estiver voando internacional aí. E poder aproveitar ao máximo as suas viagens, começando e terminando ela numa experiência de sala VIP como essa. Bom, já tomei bastante tacinha, já deu aqui. Agora é hora de embarcar. Perguntei para a moça ali se podia tomar banho, porque tem banho disponível, né? Ela falou, pode, por 30 dólares. Por 30 dólares, meu, é igual minha mãe costuma dizer. Eu estou ficando velho, mas doido não. Então, vamos que o nosso voo vai sair. Vai sair e sair lotado, como vocês podem ver aí na frente do portão de embarque. Cumpriu o nosso ritualzinho sagrado, que é dar uma olhadinha no bichão. Esse é grande, viu, gente? É um 777-300. Vocês terem noção, eu estou indo na antepenúltima, ou penúltima fileira, que é a 62, 62. O avião, o bichão, está ali, escondido atrás do finger. Eu queria conseguir mostrar ele para vocês. Cara, ele é muito grande. Daqui já dá para ver, pelo menos, ter uma noção, né? Se liga, que legal, que graça, que é o terminal aqui, a sala de espera do terminal. De verdade. Assim, sala VIP é muito bom, mas isso aqui, se você não tiver como usar uma sala VIP, poder usar essas mesinhas. Tem tablet, tem onde você colocar, plugar os seus aparelhos. Tem até um abajurzinho. Experiência da hora, não é? Gostei. Gente, através desse tablet, vocês conseguem comprar coisas e já pagar ali, ó. E aí alguém vem e serve na mesa. É tipo sala VIP mesmo, só que tem que pagar, né? A Air Canada opera esse voo daqui do Canadá, que é de Toronto, né? Para lá, para São Paulo, diariamente. É o 0,90. Você pode comprar esse voo no dinheiro, através do site deles, ou alguma OTE, através de milhas. Eu comprei através das Miles, mas você também consegue emitir Air Canada no Tudo Azul. E você também consegue pontuar no programa deles, que é o Aeroplane. Então, tem várias opções aí para que a gente possa conseguir voar com a Air Canada. Além disso, eles são um membro da Star Alliance. Então, se você estiver voando com qualquer uma das companhias da Star Alliance, tiver comprado a passagem direto com a companhia, você pode optar em pontuar na Air Canada para poder, futuramente, poder viver essa experiência desse voo que vocês vão ver eu vivendo agora. Começou a embarcar. Não sei se eu pego ou não pego a fila. Não sou muito chegado, até porque eu não estou com uma linha para colocar lá. Estou só com a mochila. O assento já está marcado. A fila está bombando, bombando, bombando. Uma coisa muito legal que eu percebi nesse voo foi que, assim, desde o momento do check-in online, a Air Canada já deixa avisos para você de quando sair para o aeroporto, quando chegar no aeroporto, qual o limite de tempo aí para você despachar a sua bagagem, qual é o portão previsto, qual vai ser o terminal, qual é o último horário para você poder embarcar. Enfim, tudo isso. E no decorrer do tempo, você vai recebendo e-mails. Igual eu acabei de receber um e-mail, assim que a moça falou que ia começar o embarque, chegou um e-mail aqui para mim também, falando que o embarque estava começando. Coisa chique, né? Obrigada. Como dá para ver aí, a disposição das poltronas na econômica é 343, mas como eu estava na penúltima, a disposição da minha fileira era 242. Achei melhor e bem mais confortável. Tendo em vista que esse é um avião muito grande e esse é um voo de longa duração, vão ser aproximadamente 9 horas e 55 minutos daqui de Toronto até São Paulo. E eu vou sentado na janela, então só dividir a fileira com uma pessoa foi vantagem. No quesito conforto, a poltrona era bem durinha, mas o espaço entre as pernas, como dá para vocês verem, estava ok. Banheiro no tamanho padrão do 777. Na parte de trás tinham três próximos à galley. E com zero de atraso, nosso avião começa a fazer o pushback e taxiar para que a gente possa decolar. E isso branquinho que vocês estão vendo aí é neve mesmo. No meio do processo de táxi, antes da gente entrar de fato na pista, esses caminhões se aproximaram do avião e garantiram o entretenimento de todo mundo que estava sentado na janela, soltando esses jatos, não sei se é de água ou do que que era, mas eu acredito que era para poder estabilizar a temperatura da aeronave antes dela decolar. E eu confesso que assisti isso para mim, que nunca vi, foi muito interessante. Sem mais delongas, vamos para o ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.